Pena que vocês aí de casa não conseguem sentir o cheiro que eu estou sentindo agora. Sabe que cheiro eu estou sentindo? Eu estou sentindo o cheiro do famoso café. Dia 24 agora de maio é o dia nacional do café. Essa bebida tão consumida pelos brasileiros. Um dado apontou que a cada 10 brasileiros, 9 consomem café. E a segunda bebida, depois da água, né? Mais bebida em todo mundo. E pra falar sobre o assunto, eu tô aqui com o barista, com o Thiago. Ele vai falar um pouquinho pra gente sobre o café. A gente conhece o café, aquele café da vovó, bem passadinho, né? Mas, Thiago, hoje em dia existem vários tipos aí de café, né? Fala um pouquinho pra gente desses tipos. É, hoje em dia o pessoal tá prezando mais pelo chamado café especial ou café 100% arábica. Que é o café 100% arábica? Que é o colhido maduro. Colheita seletiva, eles são chamados. Então, eles colhem os maduros, fazem a secagem, deixam o verde. Aí depois retorna, aquele verde vai ficar maduro. Eles vão fazer aquela colheta daquele que tava verde maduro de novo. Todo esse processo. Então, eles tão prezando mais hoje pelo café 100% arábica. E qual que é a diferença no sabor de um café especial, né? Pra um café comum aí. Qual a diferença que o consumidor vai sentir? O sabor, assim, como é um café colhido maduro, ou seja, o café é uma fruta. Então, uma fruta madura tem um sabor bem diferente de uma fruta verde. Se você comer uma banana verde e uma banana madura, você sentir a diferença. E o café é a mesma coisa. Então, esse café, a bebida vai ser bem mais suave, bem mais aromática. E você vai sentir todos os essenciais que tem no café. E também começa desde o café bom e a torra, a moagem na hora também é bem interessante. Tudo ajuda. Tiago, a gente vê que o consumo, assim, na população vai além daquele café preto. Hoje a gente vê que as pessoas misturam muito, né? Às vezes um café com chantilly, um café com chocolate e até um café com frutas cítricas, né? Vocês recebem muitos pedidos aqui dessas misturas, assim, exóticas, inusitadas com café? Sim, hoje em dia, principalmente no verão, agora tem o chamado cold brew, que é o café gelado. A gente faz uma infusão de 24 horas esse café na água, deixa ele ali, depois a gente faz, coa ele e serve. Hoje aqui na cafeteria a gente tem café com suco de laranja, café com rosas e cravo e café com essência de morango. É um café gelado que dá pra você trabalhar ele em todo esse sentido e também servimos o arish coffee, que é o café com isque irlandês. Tiago, você como barista aproveitando, então vamos pegar uma dica com você, você que trabalha com café todo dia, que dica você pode dar pro pessoal de casa? Como preparar um café, aquele café preto simples, de uma forma diferente e que a pessoa vai aproveitar muito mais, sabe? Sim, o café ele é bem simples, só que você pegar os detalhes, vai sair um café bem mais gostoso de se tomar. A dica que eu dou é 10 gramas de café pra 100 ml de água. Você pega, faz, pega essa porcentagem, faz, joga um pouquinho de água, deixa uns 30 segundos, só um pouquinho de água, pra sair todo aquele gás carbônico, tudo aquele... Depois de 30 segundos você volta a jogar água pra poder terminar o café. Então, a cada 10 gramas, 100 ml de água. Com certeza vai sentir um sabor diferente. Com certeza, vai ser um sabor bem melhor. E além dessa dica que o Tiago acabou de dar no preparo do café, existem meios diferentes de preparar o café, né? Você vai explicar algum desses pra gente. Quais são eles, Tiago? Hoje aqui a gente trabalha com esses três métodos, que é o coado, tradicional, que todo mundo tem em casa, o filtro de papel, que também hoje em dia se encontra no supermercado. E hoje a gente tem esse método, que é o sifão. É um método japonês, que aí a gente coloca o fogo, a água e o pó aqui. Aí o fogo vai esquentando, sobe a água, mistura com o pó, aí tirando o fogo, o café já desce, já coado ali, só pra servir pro cliente. A gente faz em cima da mesa esse café. E tem diferença no sabor, no preparo aí dessas três opções? Sim, você pode pegar o mesmo café e fazer nos três métodos diferentes que o gosto do café vai mudar. O mesmo café, porque tem uma mudança ali no gosto. Tiago, a gente estava conversando aqui que por mais que tenha todas essas opções e todos esses grãos especiais, o que mais sai mesmo é o cafezinho preto, né? A preferência nacional. Ah, com certeza. Todo mundo quer aquele coadinho, feito na hora. A gente faz a moagem na hora também, aí a essência do café permanece ali, faz a moagem, toda aquela essência, tá tudo ali dentro do grão. Nesse friozinho, então, o cafezinho é bom demais, né? É bom demais.